Então, galera, o mundo tá pra acabar, vocês estão sabendo, né? O mundo tá pra acabar, eu ainda não sei precisar quando que ele vai acabar, mas tá pra acabar. Então, antes que o mundo acabe, eu tenho uns negócios pra falar sobre a superpopulação. Antes que o mundo acabe... Para! A gente agora, no mundo, tá tudo fodido, né? Já são 7.6 bilhões de pessoas e a estimativa da ONU é que a gente chegue em 2100, 12 bilhões de pessoas. Vocês estão entendendo que é uma galera, porra? Uma galera! O país que tem a maior quantidade de gente é a China. E por coincidência, é o país que faz mais tênis danar. Então, isso quer dizer que a gente tem uma galera andando na rua, mas tudo com 12 molas, né? Galera andando beijão. E também não tem muito desemprego na China, né? Porque as pessoas desde criança estão trabalhando também. As crianças são meio hipster lá, que elas estão tudo esfarrapadas, mas com um tenisão no pé, puta de um boot. Inclusive a China, a China tem 1.3 bilhão de pessoas. 1.3 bilhão vai te fuder, China! O que vocês estão fazendo? Vai sair num parque, vai ler um livro, chinês! Para de fuder, mano! Eu não sei se eu tô sendo injusto com vocês, que às vezes você conta errado, né? Às vezes não tem 1.3 bilhão lá. Às vezes é igual uma manifestação ali na Paulista, que os manifestantes dizem que tem 200 mil, a PM dizem que tem 50 e na TV sai que tem 4. Pouco que não sou eu que contei esses negócios também, que eu já ia arredondar, tá ligado? Ah, ia arredondar. 1.3 bilhão na China? Ah, então tem 2 bilhões. 2 bilhões. Uma vez a professora me passou por média 0,7. Então, China, 2 bilhões. Não, imagina na Índia, então, que já tem aqueles vídeos que a gente recebe de uma galera em cima do trem, que não cabe dentro do trem. E no futuro, então, vai ter a galera, o trem embaixo, em cima da galera, outro trem, que a galera vai estar levando aqui, para levar a galera da primeira classe. Vai ser assim. Não, os malucos já acham desconfortável que, ai não, vou descer nessa estação, vou ter que passar por todo mundo. Maluco, o trabalho mesmo vai dar quando tu fala assim, ô cara, segura o trem para mim aqui, que eu desço na Pinheiros. Aí tu vai ver só. Ah, galera, antes que o mundo acabe, também não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Tem que se inscrever aqui, porque é um programa que vai acontecer sempre. Se você gostar desse, vale a pena. Não, isso de gente para caralho, vai ter mais gente, aí vai ter mais fila. A fila vai ter uma fila da fila, que tira a senha para a fila da fila. Aí vai ter a balada da fila da balada. Vai ter o fumódromo do fumódromo, com fila nos dois. Vai ser assim, ô mundo. É fila, fila, fila. E quando chega no caixa, ela entra na fila para te atender. Gente, gente, gente. Aí, só tarifa dinâmica no Uber. Nunca mais a tarifa boa. Vai se chamar de tarifa táxi, que é a tarifa que vai virar táxi. Não vai ter a bala, não vai ter a água, porque os 7 bilhões de pessoas tomou a água. Os outros 5 comeram as balinhas. Enfim, tudo vai piorar. O mundo ia virar. Imagina quanto colchão para essa gente. É colchão para caralho. A casa da gente ia ser só colchão para caber gente. Parecia que estava passando o carnaval na praia e foi com os amigos. Aí, galera, alugou na casa fodida, não tem móvel. Colchão, 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 colchão. Tetris do colchão. O mundo vai ser péssimo. Essa que é a verdade. O problema da superpopulação é que ela causa poluição. É a gente que faz muita poluição, né? Quando eu vou na praia, eu fico 3 horinha na praia. Eu saio da praia, eu tenho lixo que eu sou um catador de papelão. Dá uma carrocinha daquelas para empurrar, sabe? É muito papel, é muita coisa, é muito bagulho do milho. É umas coisas que tu nem imagina quando tu vê que tu tem 6 sacolas de lixo para sair da praia. E um cachorro. Que mendigo que sempre tem cachorro. Aí você está se perguntando assim, mas como é que o mundo vai acabar, Nando? Vai ser só um monte de gente. Como é que o mundo vai acabar? O mundo vai acabar porque vai ter tanta gente na porra do mundo que o mundo vai ficar pesado e vai descer até se aproximar da lua e colidir com ela. Acabei de inventar. Boa pra caralho a minha ideia. Vai acabar porque vai faltar comida. Hoje em dia a gente fica, ai a comida tem glúten, ai no futuro você vai chorar para ter um glúten. Ai eu queria um glúten hoje, não tenho glúten. Ai os chineses comem cachorro, é um absurdo. Meu filho, no futuro não dá nem mais nome pra cachorro. Parem de dar nome pra cachorro. A partir de agora, todo cachorro chama de bife. Chama de bife, ô maminha. Vai falar, porque no futuro vai ser isso. Os chihuahua ninguém mais querendo comprar, porque não tem carne, né? Tipo o frango é passarinho. O chihuahua desce, desce, desce. E a galera investindo no budogue alemão. O souberna, a Priscila da TV Colosso. É isso que ia acontecer, tá ligado? Teu melhor amigo por quê? Porque vai te dar alimento. Mas a relação afetiva talvez seja um pouco traumatizada no decorrer desse processo. Agora deixa eu falar. Calma que eles são aí. Deixa eles passarem, deixa eles passarem. Não era nada, era só uma moto. Então a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Mas é que tem muita coisa que tá atrapalhando a gente de resolver esses problemas. A igreja, que fica dizendo que Ah, é gay, gay não pode casar e não pode usar camisinha. Aí, meu filho, dos grandes métodos contraceptivos que existem, a igreja tá furando. Mas a igreja pelo menos tá se segurando e não ajudando a aumentar a quantidade de pessoas no mundo. Porque os padres, todo mundo sabe, não casam, né? E só come. Mas assim, correndo em paralelo na igreja católica, tá vindo um miste catra aqui, botando filho pra caralho pra tentar germinar o mundo. Não tá colaborando também. Outra coisa que não tá colaborando também é que justamente transar é muito bom. Tinha que ser um pouco pior transar. Tinha que dar um choque na cabeça do pau. Tinha que acontecer uma coisa no meio da transa. O que não pode é ser maravilhoso. A gente vê estrela, ser tudo incrível. Tinha que ter limite. Tinha que ter crédito. Tinha que convidar cinco pessoas, igual era o Orkut antigamente. As mães têm que ficar mais ligadas nos filhos transando. Os filhos estão transando no quarto, as mães têm que aparecer e fazer filho, ô filho, ajuda a mãe aqui. Tinha que ser assim. Mas eu tenho ideias pra solucionar isso, né? Primeira ideia, a gente vai ter que ir pra outros planetas. A gente vai ter que ir, uma hora eles vão fazer uns fretes doidos, vai ter excursão pela CVC, uma hora eles vão dar um jeito da gente ir pra outros planetas e já começa a distribuir a galera. Tudo que a gente fez de errado aqui vai fazer na Lua, a gente vai começar a vender cratera, aí a subloca, aí vai ter uma corrida imobiliária na Lua, vai ser um salvo. Porque só aqui na Lua você atinge o sonho da cratera própria. Aí a gente já vai chegar em Vênus, vai ter uns alienígenas em Vênus, já vai pedir trocar os bagulhos, vai dar uns espelhos pra eles. Outra solução, fazer uma espécie de jogos vorazes, saca? A gente faz assim, todo mundo que não passar no Enem esse ano vai pra batalha. Você com armas e flechas, olha que maravilhoso. Se você mereceu, você passa e aí você continua. É um grande reality show, Bial apresentando. Talvez também a gente modifique a legislação, que é uma coisa que o futuro pode trazer pra gente. O governo pode ser criativo, pode inventar a lei da punheta antes de qualquer coisa. Antes de fazer, vou transar. Antes de transar, você bate uma bronha pra ver mesmo se você quer transar. Se você quiser transar depois da bronha, e se a menina também quiser transar depois da Siririkovski, eles pegam e transam. Aí sim, tu diminui a quantidade de sexo, que é uma coisa maravilhosa, você joga lá pra baixo. Outra coisa boa também que pode fazer é a tecnologia, evoluir, 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 chegar num ponto de fazer. A gente viver muito, mas a boneca inflável ser excelente. Fazer os boneca inflável top, que tu acha que é a pessoa, que faz por encomenda. Não precisa nem ser tão realista assim, sabe? Porque hoje em dia os caras se conformam com um... Se fizer um pouquinho parecido, o candidato podia botar isso na plataforma de governo dele. Vote em mim! E eu te consigo a boneca que faz assim. Porque a gente tem que se ligar, porque o planeta não precisa da gente. Não é que o mundo vai acabar, a gente vai acabar. O mundo vai ficar aqui de boa. Pra ser planeta, tu só precisa de terra. E aqui vai ter terra, só não vai ter a gente. Então se tem terra, aí se tu perder terra, sim, aí é desclassificado tipo Plutão. O que eu acho sacanagem também é que Plutão tinha um bilhão de anos, aí vem um cientista pau no cu, não tem nem 40 anos, 50 anos de cientista, e aí não é mais planeta. Como é que você acha que ficou o sentimento de Plutão? Porra, deve ter mandado um áudio putaço no lápis pro cientista. Mas tu me acha pequeno? Tua mãe não achou isso. A gente não tem como prever como é que vai acabar essa porra também, né? Porque os dinossauros também não tinham como prever, e acabou. Não tem como saber que uma hora vem o meteoro. Nunca dá pra se contar com a hora do meteoro, né? Daqui a pouco a gente fica até, vai ter superpopulação, superpopulação, o meteoro tá calma aí que eu tô chegando. A gente tá só enchendo os piros de boliche pro meteoro chegar e dar o strike. O Tironossauro Rex não tava preocupado com isso, o Tironossauro Rex ele tava lá. Eles não estavam preocupados com superpopulação, eles estavam vivendo, carpe dinho. O Tironossauro Rex tava, porra, isso aí mesmo, fazer filho pra caralho. Vamos povoar esse lugar, sacou? Aí chegou a bola de boliche de Deus e... O meteoro é tipo o áudio do gemidão do WhatsApp, assim, que você acha que nunca vai acontecer com você, aí é só tu tá na frente do teu chefe, na reunião, resolveu abrir o WhatsApp... Meteoro. Não, e o suco pra acabar ainda, né? O suco pra acabar, o mundo pra acabar e o meu suco acabando também. Aí fica difícil, né? Tu morrer em paz. Eu não vou na cozinha buscar, porque o mundo tá pra acabar e eu não vou ficar dando bandeira, dando rolê na cozinha, né? Ô mãe! Meu suco! Nada como ter a mãe perto da gente, que eu fico nesse momento tão difícil, né?